Todo candidato bem preparado faz uma boa prova. Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. A partir dessas afirmações é correto concluir que, meu Deus, como é que eu faço isso? Fala pra eles o que você quer fazer. Essa questãozinha é bem legal. Por quê, pessoal? O todo, e a marca ele aí, Renato. O todo? Essa proposição categórica todo, ela permite no mínimo, né, três observações. Essas aí tem que estar na tua cabeça. Essas três situações têm que estar na tua cabeça. Mediante o que a questão está dizendo pra gente, todo candidato bem preparado faz uma boa prova. Então, a ideia do todo seria essa, né, que vem na cabeça do cara. O primeiro dentro do segundo, né? Não é isso? Aí vem o candidato bem preparado e aqui boa prova. Esse é o desenho que vem na nossa cabeça. Exatamente. Só que aqui é a ideia do algum, né, Renato? A segunda é algum. Né? Alguns candidatos que fazem boa prova são aprovados no concurso. Aí, da margem, uma dupla... Cara, se você for fazer uma questão que tenha todo e algum, né, Marcão? Exatamente. E fizer só um diagrama, cara, toma cuidado que tu vai... É, toma cuidado que tu vai se machucar. Ainda mais na Vunesp, tá? Exatamente. Tem que fazer com mais de um. O CC também gosta. É, ó. Então, pessoal, esse algum já dá uma margem pra uma dupla interpretação, né? Pode encostar os candidatos bem preparados ou não. Ou não. Porque ele falou que algum candidato que fez boa prova é aprovado. Então, boa prova tem a galera que não tava bem preparado, correto? E a galera que tava lá. Aí, a outra situação que vem na cabeça do aluno... Essa daí, ó, candidato preparado. Boa prova. E agora, pegando lá dentro, né? Eu acho que essa daqui é até a primeira que vem na cabeça da galera, na verdade. Pelo que eu vejo nas aulas. Mas, enfim, tem que ter essas duas situações. Isso aí é o que tá na cabeça do que tá na cabeça do aluno. 99% das questões que tu vai matar, sim. Agora, vem a maldade, né? Aqui é de verdade. Vai lá, mas calma, né? Agora, se você não levar em consideração o terceiro caso, você vai se enrolar nessa questão. Essa questão que se enrola. Qual seria o terceiro caso? Os conjuntos sendo iguais. Exatamente. O todo, ele permite essa interpretação. Né? Que interpretação é essa? Todo candidato bem preparado faz uma boa prova. Esses conjuntos serem iguais, né? Isso. Eles podem ser iguais, né? Pode estar um dentro, o primeiro dentro do segundo. E o segundo. Ou os dois sendo iguais. É uma situação. E aí, só vai ter esse caso aí pra galera aprovada. A resposta correta tem que estar certo o quê, Marcão? Os três casos. Os três casos. Tem que atender os três casos. Aí, vamos lá, Renatão. Vamos lá. Olha aí a letra A. Alguns candidatos não bem preparados fazem uma boa prova. O aluno olhando, né? Ele ia falar, pô, nesse aqui atende. Nesse atende. O quê aqui, ó? O cara, né? Tá bem preparado ou não tá. Né? O candidato bem preparado tá aqui. Aqui fora não tá. Faz uma boa prova. Acontece. Exatamente. Nos dois dá certo. Mas no terceiro não rola. Porque ele vai ter que estar... Todo mundo é igual. Ele vai ter que estar do lado de fora. É. Não tem... O candidato... Não tem como fazer. Não, bem preparado. Uma boa prova. Letra A tá fora. Viu a maldade no coração da banquinha aí? Então, teria que levar em consideração, né? Esses três casos. Vamos pra letra B. Qualquer candidato bem preparado é aprovado no concurso. E aí? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Aqui já tá fora. Esse cara aqui já contradiz isso daí. Já não dá, ó. Já não encostou. Então tá fora. Letra C. Há candidato aprovado no concurso que fez uma boa prova. Sim. Correto? Aqui dá certo. Aqui dá certo. E aqui também dá certo. Então qual é o gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Parecendo os três conjuntos. Tudo bem?